Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal e vamos vir aqui trazer um vídeo do The First Descendente ou Primeiro Descendente, beleza? Então a gente vai começar aqui o primeiro capítulo, a gente vai chamar isso aqui de Baby Descendente. A gente vai ter dois mentores, nosso amigo Mr. Marlon, lá de Brasília, e nosso amigo também, tio Dan, lá de Pernambuco. Estou bem adiantado no jogo, então eles estão fazendo várias dicas pra mim, eu estou segurando uma evolução pra estar trazendo esse conteúdo pra vocês, assim, bem mastigadinho, de como conseguir as coisas aqui nesse jogo que realmente achei legal. Então a gente vai ter aí, conteúdo do Airframe e conteúdo também do Descendente simultaneamente, beleza? E a gente vai fazer um passo a passo, mostrar a experiência do jogo, a evolução, as dicas, então esse aqui seria o nosso capítulo número 1. Deixa o like no vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou deixar aqui uma configuração pra você com relação aos gráficos. Como eu estou fazendo live, então eu deixei aqui, ó, essa configuração, tá vendo aqui, ó, gráficos personalizados, Ray Tracer eu desliguei, tá? Aqui uma configuração opcionais também, ó, tá? V-Sync tá ligado, FPS deixei no 60, e aqui, depois você dá uma olhadinha aqui, dá um print, ó, tá? Que as minhas configurações, baixo, médio, médio, baixo, 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 médio, médio... É, eu tô usando aqui uma placa de vídeo, uma... 30, 60, recente. Eu não testei, eu tava com uma 16, 60, não sei se roda na 16, 60. Eu acho que ele que sim, porque como eu faço live simultâneas, vezes, ou então perdem pra um recurso, mas por enquanto tá de boa. Qualquer dúvida, entra na minha live, põe exclamação PC, mostra toda a configuração do que eu tô usando nesse PCzinho aqui, beleza? Show? Fiz algumas gerações também no teclado. Como eu jogo Warframe, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu deixei as magias no 1, 2, 3 e 4, tá? Pra não me confundir, as habilidades, tá? Então eu vou fazer assim, habilidade 1, habilidade 2, eu vou estar falando isso sobre o jogo também, tá bom? Então vamos lá, fazer nossa primeira gameplay aqui. Eu tô um pouquinho mais avançado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos pra vocês terem uma noção. Beleza? Vamos lá. É bem simples. O jogo assim, ele tem um... Se eu tinha alguma dúvida com relação ao item que pegar, o jogo ele é bem didático, se você clicar no item, ele vai te mostrar aonde tá o item. Como eu sou jogador de Warframe, o Warframe não tem isso, né? Então foi difícil me adaptar, porque saber que o jogo te entrega esse conteúdo pra você. Show? Bom, primeiro passo, estamos aqui em Albion, tá? Que é a cidade. Então a gente vai ter que defender aqui dos alienígenas, beleza? Vou apertar a letra I. Tá? Primeiro eu vou vir pro cantinho aqui, ó. Vou apertar a letra I pra você meio que se... Entender o jogo, tá? No I, a gente vai ter aqui algumas armas. Eu tô com armas melhores que você, por quê? Deixa eu mostrar no mapinha aqui. Vou apertar S aqui, vou apertar o M. É o G. Apertei o G, tá? Então o que eu fiz? Pra eu não ficar muito longe do que vocês estão no comecinho, eu não fiz, eu liberei o Pântanos, o Ecos, mas não fiz. Então praticamente eu tenho essas quatro áreas liberadas. Show? Então eu vou trazer pra vocês assim, onde formar os créditos aqui, os gold, conforme as cartinhas, mas isso a gente vai trazer no vídeo posterior, tá? Então eu quero mostrar pra vocês aqui, pra você meio que entender o jogo. Além dos mapas, tá? Então, óbvio, voltando de novo, tá? Você apertar a letra G, certo? O G mostra o mapa de Albion pra você e o resto tá fechado. O Rosinha, que tá aqui marcando aqui, meio que lilás, são as missões principais, primárias. E tem as missões secundárias. E aqui embaixo, tá vendo isso aqui, ó? São os boss, tá? O que acontece? O que serão esses boss? Tem alguns itens que você vai ter que formar uma espécie de uma relíquiazinha, certo? E você vai matar o boss e vai ter a chance de dropar um item lá. Mas aqui é outro nome, que são mórficos. Mórficos? Acho que são mórficos. Se eu enganar, aí depois a gente corrige isso, tá? Mas a gente não vai falar sobre os boss ainda. A gente vai fazer só uma gameplay pra você entender mais ou menos o que é o jogo. Beleza? Bom, você vai ter o que aqui, ó? Você, eu vou apertar a letra I, tá? O inventário. Então a gente vai ter uma arma, duas armas, três armas, tá? E o nosso personagem aqui, daquele chamado descendente. Quando eu clicar em descendente aqui, qual foi o que eu tô jogando com ele? Deixa eu mostrar a lista aqui embaixo, ó. Lista descendente, tá? Eu vou apertar a letra G. Aqui eu tenho aqui o... Também embaixo aqui, ó. O Ajax. Que é um tanque. Que eu comecei a jogar com ele. Você vai ter a opção também de jogar com essa personagem aqui. Tá? A Vies. Viesa. Não joguei com ela. Mas o Milon, você joga com ela. E tem esse aqui, o Lepic. É tipo um granadeiro. Tá? Você vai ter um dos três. O que acontece, gente? Não se preocupa que vai ser possível farmar eles. Tá? Porque por mais que eu peguei o Ajax aqui, que eu tô jogando com ele, eu posso depois formar o Lepic. Lepic, né? E a Viesa. Tá? Então a gente vai poder farmar eles. O que é legal do jogo? Na história decorrente do jogo, você vai ganhar a Bunny. Então assim, não se preocupa em farmar ela. Que vai ter muito jogador inicial. Que vai ter jogando com a Bunny. Porque ela é um personagem que faz parte do contexto da história de te dar esse personagem pra você. Que é tipo se fosse o nosso Vaultzinho, né? E ela é rápida pra abrir mapas e pra poder matar uma bicha mais rápido. Assim, algumas coisinhas. Ela é essencial. Ela é muito boa. Não é essencial. Ela é muito boa. Beleza? Mas eu tô partindo do princípio de fazer aqui, ó. Certo? De estar usando o personagem. Vai perceber aqui, ó. Tem um level 40. Tá vendo aqui? Então acontece aqui, ó. Vou apertar o I de novo. Vou apertar o I de novo, certo? O meu personagem tá no level máximo. 40. Certo? Além do personagem, tá? As nossas armas também, ó. Deixa eu ver se eu também é level 40. Também vai pro level 40 da minha arma. Tá vendo, ó. Nível de proficiência. 40, tá? Depois eu vou ensinar pra vocês aí amanhã. Um local onde você upar o seu personagem mais rápido. Tá? Mas depois, deixa pra amanhã. Amanhã a gente faz isso aqui mais calma, tá? Bom, então a gente vai ter aqui umas armas primárias, secundárias, né? E também depois uma arma que aqui pode também entrar uma melee. Como eu falei no vídeo anterior, vai ter arma melee no jogo. Mas são alguns personagens que pode usar. Não são todos, tá? Você vai ter, além das armas, você vai ter esses outros itens aqui mesmo. Um reator, companhia de estéreo, que vão te dar uns buffszinho pra você. Show? Pode perceber que tem um levelzinho aqui, ó. 34, 34, 33, 33, tá vendo aqui, ó. 33 da minha arma, 33, tá? O que acontece? Você pode... O jogo te dá um padrão de armas azul, roxa, amarelo, tá? E tem um item vermelho que no caso ali são pros modszinho, ok? Eu vou clicar no personagem aqui, ó. O que acontece? Eu tô com esse personagem, certo? O nosso Ajax. Aqui tem o módulo descendente, certo? O que você vai fazer no comecinho do jogo, ó. Vamos pegar aqui uma configuraçãozinha. Ó, configuração 2, 3, tá? Aqui eu já tô montando uma biodezinha. Mas se você tiver começando o jogo, o jogo, o que você faz? Vem em configuração aqui, ó. E você põe aqui, ó. Equipar módulo recomendado. Faz isso até o level 20, tá? Até você se familiarizar com o jogo, tá? E põe aqui, equipar, ó. Aí ele vai colocar aqui, ó. Confirmar. Ele põe aqui algo que vai ser bom pra você. Lógico, depois você vai montar uma biodezinha. Tá? É só pra você ter uma ideia. Você vai pôr aqui no S e salvar, certo? E aqui eu tenho duas builds. Uma minha, que eu tô montando. Que eu só lembra. A gente é baby descendente. Eu tô muito longe de ser pró disso aqui, tá? Eu vou me considerar um pouco mais, digamos... Entender o jogo. Quando tiver mil horas, aí a gente sai do baby descendente. E entra aí pra uma nova escala, beleza? E aqui é configuração 2, que foi, digamos, a IA do jogo que montou pra mim. Certo? O mesmo, você vai poder clicar com uma arma. Tá? Clica aqui na sua arma. Certo? Opa, desculpa. A arma é diferente. Você tem que clicar aqui, ó. Tá vendo aqui? O que acontece? Os módulos, né? São como se fossem nossos mods do Warframe. Tá? Então quem joga Warframe, vai ter essa certa singularidade com relação ao jogo. Vamos falar singularidade, que é mais fácil que falar... Ih, até esqueci o nome lá. Você vai clicar aqui, tá vendo aqui, ó. Nesse simbolozinho do chip. Clica nele. Mesma coisinha. Aqui é uma buildzinha que eu tô montando, mas eu trago depois. Essa é uma arma, também essa Thunder Cage, que você vai farmar no jogo também. É uma arma amarela. Tá vendo aqui, ó. É uma amarelinha. E você pode melhorar ela. Só que pra melhorar ela, né. Além de outras coisas, tá? Que eu vou ensinar depois. Você também tem um pontinho amarelinho nela aqui, ó. E eu posso pegar mais quatro armas dessas e fazer a fusão nessa arma e melhorar ela ainda. Mas isso aí, eu vou fazer um vídeo só sobre essa arma aí daqui a uns dois dias. Belezinha? Bom, então você clica aqui. Mesmo esqueminha. Você pode vir aqui em configurações, tá? E você põe aqui, equipar módulo recomendado. Tá? Aí ele põe aqui e você põe em confirmar. Certo? Ele vai recomendar um modzinho aí pra você não ficar fraco no jogo. Beleza? Vou salvar aqui de novo. E você faz isso nas suas armas, né. Nas suas armas primárias, na secundária e assim vai. Belezinha? Tá. Então aqui você entendeu mais ou menos que você pode melhorar o seu personagem, tá? Outro detalhe também aqui, ó. Aqui a mesma coisa, né. Aqui vai aparecer uma lista. Depois isso aqui, vamos ser ele com calma. Que ele dá uns buffzinhos pra você, tá? Pode ser, como é o meu caso, um personagem mais tanque. Eu vou tentar pegar personagem mais tanque pra ele. Mais esses módulos, né. Esse reator. Essas coisinhas. Sensor. Memória. Eu vou dar essa coisinha pra ele. Show? Bom, feito isso aqui, tá. A gente vai ter alguns NPCs no jogo. O que você mais vai conversar, tá. Vai ser aqui, ó. A gente vai ter aqui esse robozinho. Tá. A gente vai te dar uma lista de tarefas. Vem aqui, ó. Tá. Aperta o E aqui. Pra trocar ideia com você. Na instrutor e tal. Mas como se eu fazer a missão? Vou apertar a letra J aqui. Então no J, ele tem aqui, ó. As missões, tá vendo? Tem tudo. Põe missões principais. Tá vendo aqui, ó. Missões secundárias, tá. Missões exclusivas. Descendente. Então tem umas coisinhas pra você aprender no jogo, tá. Então tem essas bandeirinhas. Tá. No mapa, ele vai deixar essa corzinha aqui, tá vendo? A principal meio rosê. Tá. Aí a secundária azulzinha e outras missõezinhas também pra você. Tá. Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho. Então a gente vai ter aqui, vai falar muito com esse robô aqui, né. Qual o nome dele? Instrutor? Qual o seu nome, filho? Que eu não sei mais. Descendente e instrutor. Não tem nada pra fazer com ele ainda, tá vendo? Já fiz as missõezinhas. A gente vai ter aqui também, deixa eu lembrar aqui, ó. Vai ter uma sala aqui embaixo que você vai trocar ideia com os caras. Durante a missão você vai vir várias vezes falar com esses caras aqui. Tá. Por enquanto eu não tenho nada marcado pra falar com eles. Beleza. Aqui também, ó. Esses globos. Vão ter tipo uns atalhos também aqui, tá. Posso clicar aqui, ó. Vou apertar o aí e buscar. Tá. Umas missõezinhas aqui também. Algumas coisas especiais. Mas depois a gente tá direitinho cada um deles. Você vai aprender mais ou menos o que tem aqui, tá, gente. Isso aqui, como posso dizer pra você, ó. Esse aqui, de Kingston, tá. É aqui que a gente vai tá upando um personagem. Mas deixa pro vídeo depois de amanhã, tá. E aqui nesse outro globo aqui. Tá. Vai ter um terminal de recuperações. Uma coisinha aqui. Mas eu não vou falar isso aqui agora, não. Pra você entender, saber o que tem no jogo. Ó, gente. Lembrando, né. Toquezinho no Shift pra dar mais rápido. Tá, ó. Shift. Beleza. Dá um toquezinho no Shift. E agora uma parte de trás dessa... Essa esfera, né. Vou mostrar alguns... Alguns NPCs. Deixa eu pular aqui, ó. Bom, aqui, gente. Nessa parte aqui, ó. Deixa eu... Primeiro eu vou falar com essa menina aqui, tá. Essa aqui vai fazer pra gente dar pesquisa. É ela que vai construir... Pra gente nossas armas. Vai construir... Ó, eu tenho uma arma pronta, mas isso vai ficar no vídeo de amanhã, né. Ela vai construir alguns itens. Então tudo isso, esse personagem vai construir, tá. E também vai ter uns reatores, umas coisinhas aqui. Mas calma que a gente vai explicar ao pouco, tá. Personagem, tá vendo. Tem quatro partes de personagem. E aí vai. Beleza. Depois eu falo com você mais tarde. Aqui. Cadê o nosso amigo? Até eu me perco um pouquinho. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui, tá. Esse personagem aqui. Qual que é o nome dele? O Silion. Vou apertar o I aqui. O que que ele vai fazer? Melhoria de módulos. Tá. Se eu clicar aqui, ó. Eu vou poder fazer o quê? Vou pegar o módulo. Ó. Aqui tá... Aqui são as cartinhas, né. Né. Os nossos... É... Módulos. Esse aqui, né. Ele usa o quê? Ele usa esse item aqui, ó. Fragmento de Creeper. E também usa ouro. Pra poder maximizar. Se eu vir aqui em armas, tá. Pode perceber que tem umas armas minhas que estão com tracinho amarelo. Porque eu tô maximizando ela. Se eu clicar nela aqui, ó. E vou maximizar, ó. O que acontece? Ele pede 9.500. Tá vendo aqui, ó. Então presta atenção aqui, tá. O meu espaço. Minha Thundercade. Ela tá ocupando um espaço de 48 de 50. Se eu vim aqui, ó. Ó. Custa 9.500 Creepers. Tá. E custa 95 mil ouro. Tem bastante. Eu vou clicar aqui em melhorar. Tá. E ela fez o quê, ó. Melhorou minha arma. Só que aqui, né. Já foi pro 48. Pode melhorar um pouquinho mais ainda. Vamos lá. Isso aqui, ó. Ataque de... Ataque de arma fogo. Aumenta mais 23%. Ah. Um detalhezinho. Até o que o Mario explicou, gente. Preste bem atenção no seguinte. Preste atenção. Isso com relação à arma crítica, tá. Digamos que sua arma... Preste atenção nessa parte. Sua arma tem, digamos... 50% de dano crítico. Certo? Ah. E eu peguei um mod que aumenta em 100%. Tá. Gente. Ela não vai pegar... Não vai pegar... Sua arma e pôr 100% de 50. Ela ir pra 100% de dano crítico. Não. Ela vai aumentar. Ela vai pegar o seu dano crítico de 50%. Aumenta a 100% ali. Do 50%. Entendeu? Que a soma é bem... Bem escalando. Tá. Não é que vai pegar 50% mais 100%. Vai dar 150% não. Ela vai pegar 50% de dano crítico e colocar mais 100% em cima. Que vai dar 100% mais 50%. Não. Mas vai dar 50%. É 50, né. 100% 50%. Agora me confundiu. Tá. Depois eu penso nessas contas aí. Isso aí é da desgraça também. Bom. Seguinte. Vamos voltar pra essa parte aqui dos mod. Mas isso aí é uma outra escala, tá. De vídeo. Pode perceber aqui, ó. Que eu tô com 48 espaços. Pra maximizar ela. Aqui eu pedi. Eu pedi 15 mil. Tá. De creeper. E aqui vou gastar mais que 155 mil. Ui. Bastante, hein. Vou melhorar. É um pouquinho mais. Tá. Quanto foi aqui. Linda. Ó. 49. Posso aumentar um pouquinho mais? 25 mil. De fragmento creeper. E 250 mil de gold. Vou melhorar um pouquinho mais. Acho que chegou, né. Dá pra aumentar um pouco mais? Dá pra aumentar um pouquinho mais. Eita. Vou ficar pobre, ó. Eita. Só que interessante, ó. Aqui. Até o Marlon me explicou. Tranks amarelinho aqui, ó. Quando maximizar esse mod. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar vermelho, ó. Vou melhorar. Eita. Tem pra mais. Browses. Ó lá. Ficou vermelho. Não tem como maximizar. Também eu tô pobre pra desgraça, né. Acabou tudo, mas... Dei uma melhoradinha no mod. Tá vendo? E pode perceber aqui, ó. Daria até pra melhorar um outro modzinho aqui ainda, hein. Hum. Mas não tem dinheiro, cara. Eu tenho que farmar isso aqui. Então não vai ter no vídeo aí. Mais pra frente eu vou ensinar como você tá farmando um pouquinho mais isso aqui. Com relação ao local que eu tô, tá, gente. Presta atenção. Eu vou dar dica de farm com relação ao local que eu tô. Vou apertar ESC aqui, tá. De novo. Vou apertar o G. Tá. Ter recurso. Agora a gente vai lá pra gameplay pra mostrar como farmar um pouquinho de armas. E eu tô num lugarzinho um pouquinho mais avançado, tá, gente. Não leva isso em consideração, não. Mas a maneira de você tá jogando vai ser quase igual. Também aqui, ó. Tá, nessa máquina aqui pra aproveitar. Aqui a gente vai poder fazer uma melhoria. Transmissão de nível de arma. Eu vou fazer pra vocês no finalzinho do vídeo. Como melhorar um pouquinho esse poder. Pode perceber que aqui, ó. Que é a minha arma principal. Thunder Cage. Tá vendo aí em cima? Thunder Cage. Pode perceber que ela tá com nível 33. Tá. E meu DPS tá com 12.167. Vou tentar pegar uma arma um pouquinho mais forte. E tentar fazer pra você tá aqui com relação a isso. Fechou? Vamos lá. Então vou pra uma missãozinha primeiro. Vou apertar aqui. Ó, muito mais nada. Vou apertar a letra G. Certo? Vou pra esse lugar aqui, ó. Pântanos, o Ecos. Pode ver que eu não liberei. Tá vendo aqui, ó. A parte que tá meio assim escurinha aqui, ó. Não liberei. Eu tô bem no comecinho aqui, tá. Então vou partir pro verde aqui. O verde é o nosso teleporte, tá. A missão violeta seria as missões principais, tá. E aqui teria umas missões secundárias pra fazer. Tá. Aqui mostra o nível do bicho. Ó, monstro. Tá vendo ali, ó. Monstro. Nível 34. Minha arma tá no 33. E meu personagem tá no 40. Tá. O personagem, o máximo que ele chega no 40. Agora deixa eu voltar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó. Vou apertar a letra aí de novo, tá. Personagem no nível 40. Quando eu colocar... Vai ter um item que eu posso aumentar a capacidade de mods do meu personagem. Que seria nossa... Tipo se fosse uma forma, mas é outro nome, tá. Isso vai deixar o personagem cabendo mais espaço. Só que ele volta pro level 0. E aí você vai pro lugar que eu vou mostrar depois. Acho que eu mostro amanhã com você e o pá de nível de novo. Beleza? Mas aqui a gente vai fazer uma gameplayzinha aqui, ó. Vou apertar a letra G. Vou para os pântanos, tá. E a gente vai aqui, ó. Vou fazer um teleporte, tá. Pra floresta e nevoadas. Ó. E a gente vai partir aí de mostrar uma gameplayzinha. Só pra você ter uma ideia de como vai funcionar o jogo aqui em si, tá. Basicamente o jogo tá na fase de quê? Você vai pegar o seu personagem. Maximizar ele. Formar cartas. Colocar cartinhas nele. Pegar armas melhores. E por enquanto, gente. Só pegar arma melhor e vai usando. E vai descartando ela. Até você pegar uma arminha que vale a pena, entendeu. Até os primeiros 20 levels, assim. E as armas são meio fraquinhas ainda. Você pega e troca só isso, tá. Bom, tamo aqui na missãozinha. Vou apertar aqui, ó. Já tá marcando a missão principal pra mim, tá vendo. Mas eu posso apertar o J aqui, ó. Pode pensar que tem um olhinho, tá vendo. Aqui, ó. Vou dar um clique. Deixa eu clicar aqui, ó. Peraí. Rastrear. É o X, tá. Ó. Se eu apertar o X, eu tiro o rastreio dela. Ó, eu aperto o X de novo, ó. E vou apertar o ESC. Pode perceber ali, ó. Tá vendo, ó. Tá marcando um mapa. Mas se você quiser, digamos, Ah, eu quero só que o jogo me mostre essa missão. Aperto o J. Eu vou ir aqui e aperto o X de novo, ó. Olha lá. Rastreamento ligado. Aperto o X. Eu quero fazer essa missãozinha aqui primeiro, tá. Ah, eu também quero fazer a missão secundária. Que é essa aqui. Pesquisa da punição divina. Que é uma arma. Tá. Não vou ativar. Eu quero fazer só essa aqui primeiro. Ah. Aí eu vou pra missãozinha. O que acontece no jogo, gente? Se você estiver andando aqui. Vai ter aqui na partida. Outro que eu estou jogando com você. Que está mundo aberto. Se eu atirar no monstro. Eu ativo a missão. Esse cara está fazendo uma missãozinha, tá. Esse cara está fazendo missão. Ó. Eu vou apertar aqui. O gancho. Tá. Que é o tal do 5. Se eu der um tiro no bicho ali, ó. Eu vou entrar na missão do cara, ó. Quer ver, ó. Vamos ver se eu consigo entrar na missãozinha dele. Ó. Ó. Viu que apareceu aqui uma coisa. Veja aqui, ó. Eu entrei na missão do cara. Faço parte da missão dele. Eu não sei o que ele está fazendo. Mas vamos fazer um pouquinho aqui. Se eu pegar uns itens, tá. Vamos lá. Não sei o que está fazendo. Mas vou fazer parte aqui, ó. Só pra você ter uma ideia, tá. Você não precisa fazer isso, não. Mas eu só quero mostrar. Eu quero ver se eu pego alguns itens melhores, tá. Ó. Tem uns itens no chão. Não pegou. Ah. Posso pegar isso aqui, ó. Ah, isso aqui faz parte da missão. Aperto o E. Lembra. Shift corre um pouco mais rápido. E shift vai mais lento. Pra você seguir também, você pode pular. Quer ver aqui, ó. A missãozinha é só jogar com o negócio de dentro, ó. Ó que interessante. Aperto o G. Os fãs são muito G, ó. O 5. Que é esse aqui, ó. Puxar o ganchinho, entendeu. Esse ganchinho aqui seria tipo... Fosse um salto bala. Nossa, né. Ó. Você aperta no cantinho, assim. Se ele mostrar ali em vermelhinho, ó. Ó. Aperta o 5. O meu está no 5, tá, gente? O meu gancho, ó. E você vai andando mais rápido. Tá. Gente, uma dica, tá. Até o Tudan passou. Muito importante, gente, ó. Aperta o TAB sempre que for possível, ó. Tá. Dá um toque no TAB. Vai ter algumas coisinhas. Tá vendo? Com as coisinhas brancas aqui, ó. Vai sempre coletando, tá. Tem esse hábito de coletar os itens, tá. Ó. Vem aqui, ó. Vou apertar o E aqui, mais perto. Tá. Tem esse hábito de coletar as coisas, tá. Vai coletando, ó. Dá um toquinho no Shift. Esse é o nosso sonarzinho, né. Ó. Tá. O branco ali tem sempre que ter algum item bacaninha. Tá. Deixa eu ver se o cara já acabou a missão dele. Já acabou, né. A missão dos caras ali. Deixa eu ver. Bom. É. Acabou a missãozinha deles. Seguinte. Tá vendo aqui, ó. O branco é uma outra missão, tá. Ó. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a principal. Se eu clicar aqui, vou ativar a missão secundária. Tá. Não é isso que eu quero fazer. Aqui os caras estão em outra missão, os caras estão, ó. Lembra. Se eu der um tiro no monstro aqui, ó. Eu vou entrar na missão dele, ó. 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 Viu que o pessoal lá veio? Rota de transporte de Keeper. Tá vendo, ó. Já estou indo na outra missão. Eu quero fazer isso aqui só pra poder farmar uns itens. Só pra você ver. Quer dizer que você pode também estar entrando aqui, ó. Ajudando outras pessoas, tá. É entre aspa, né. Porque aqui eu parei de fazer minha missão. Dei um tiro no monstro e entrei na missão de outro cara. Não sei nem o que a gente tá fazendo aqui ainda. Ó. Quantidade de minério. Ah, aqui tem que ficar parado, ó. A missãozinha vai te explicando, tá. Só pra ter uma ideia, só. Eu tô com o personagem tanque, tá. Falando sobre o nosso personagem. Ele é tanque. Eu posso apertar um aqui, ó. Com o escudo, ó. Pra me proteger aqui. Ó, já que você fez escudo. Tá. Posso apertar o três também. Faz uma proteçãozinha aqui. Eu vou desculpar um pouco. Minha ult. Minha ult. Faz proteçãozinha, ó. Depois eu vou trazer um vídeo, gente. Só sobre o personagem, tá. Vou botar o bichinho ali. Pronto. Matei ele aqui, ó. Opa. Vou botar a coletar. Deixa eu ajudar o cara, né. Vou ajudar o cara aqui, né. Pronto. Tá coletando sozinho. Eu quero dar uma farmadinha em os itens. Só pra mostrar pra vocês aqui com relação à evolução das armas, tá. Então, é um pequeno farm, só. Eu não vou fazer a minha missão. Mas você entendeu, né. Você pode tá aqui, é... Entrando na missão de outras pessoas. O que acontece? Você tá fazendo uma missãozinha sua. Você fala, nossa. Eu tô jogando. De repente, eu dei um ponto no lugar. É um bichinho chato, hein. Vou usar o nosso 4 aqui. Faço um globozinho, ó. É um globo de proteção, tá vendo? Pega de boa aqui, ó. Ih, mete o bichinho, ó. Ah, dropou muito lá em cima. Não, como que eu pego? Uso o gancho, tá vendo? Aqui, ó. Quando você pode passar o mouse assim, ó. Vai ter um pontinho vermelho, tá. Você pode configurar isso também, tá. Eu posso vir aqui, ó. No meu caso, tá no botão 5, tá, gente. Aperto 5 e pulei, ó. Aí vem pegar alguma coisinha aqui aqui em cima, tá vendo? Ó, isso aqui que é importante, ó. Analisador e código de precisão. Hum, o Tidã explicou pra mim isso aqui, ó. Vou apertar o E. Certo. Se eu tiver o negocinho, eu vou usar. Vamos ver o que vai precisar fazer, ó. Opa, errei. É o do mouse. Clica o mouse nesse lado. Abriu. Opa, esse mouse. Ó, o botão direito. Abriu. Ah, bloqueio de alimentação do sistema. Não deu certo. Isso aqui, se você apertar o Tab, é mostrar. Tá escondidinho, hein. Vai fazer umas coisinhas aí, gente. Você vai ter uma ideia. Isso aqui, o Tidã falou pra mim hoje, Tidã. Faz isso aí, tá? Apareceu, você faz. A gente não tinha negocinho. Tá? Vamos fazer os objetos. Pega os itens. Vê se for alguma coisa no chão aqui. Beleza. Eu vou... Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o inventário. Peguei algumas coisinhas. Beleza. Eu vou sair daqui um pouquinho. E vou voltar lá pra base. Ó, vou apertar o G aqui. E vamos voltar pra Álbio. Que eu vou mostrar com relação à arma pra vocês. Tá? Aí, pra você entender um pouquinho... É, vou gastar um pouquinho de recurso aqui. Só pra fazer isso aqui. Faz isso sempre uma escalinha um pouco maior, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês fazerem. Mas eu acho que não vou gastar o item, não. Então, eu vou gastar um item precioso aqui. Ah! Uma dica importante, gente. Durante o jogo, você vai ganhar algumas coisas importantes. Não use. Não use, tá? Que você... É um item que vai aumentar o... A capacidade de mod da sua arma e do seu personagem. Não usa, tá? Porque você pode usar... Você pode usar erradamente. Tá? Então, eu vou apertar a letra I aqui. Tá vendo aqui, ó? Clico em cima da arma. Se eu clicar nesse pontinho aqui, eu vou ver os módulos. Certo? Que são as cartas. Não quero mexer nisso aqui. Eu quero ver o que dropou. Aperta na arma aqui. Mostra uma lista do que eu farmei lá naquela hora. Tá vendo aqui, ó? Eu farmei uma arma no level 34. Que é um rifle. Posso vir aqui, ó. Colocar nesse lugar aqui, ó. Tá vendo aqui? É um outro arma. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Certo? Só que pode perceber que a minha arma é 33 e essa arma aqui é 34. Se eu quisesse upar um level dela, eu posso vir aqui, ó. Não vou ensinar isso pra vocês aqui agora, não. Vocês vão ver aí. Tá no comecinho do jogo. Calma. Depois a gente faz isso. O que você vai fazer? Dan, eu tô com uma mais fraca. Então, o que você faz? Leva isso como consideração. Digamos que essa arma aqui minha fosse level 15. Dá um exemplo, certo? Aí você... Uma arma level 20. Você só arrasta e põe em cima. Certo? Mas fique atento com uma coisinha aqui, gente. Ok? Muito importante. Então, aí que tem um símbolo de bala aqui, ó. Um símbolo de bala. Tem umas balas brancas, certo? Uma verde. E uma aqui meio violeta. Essa... Essa munição... Ela cai no chão. Tá? Só que cada munição é específica, entendeu? Então, você vai ter aqui uma munição branca que vai ser mais fácil você achar no mapa. A verde que é um pouco mais... Mais ou menos... Digamos... Não tão fácil, mas é até tranquilinho. E tem essa roxinha que é um pouco mais chata de achar. Vai ter umas cartinhas que vão transformar essas munições... Você vai poder coletar uma munição branca e transformar ela em roxa. Automaticamente. Tá? Mas fica o que você vai fazer aqui agora. Qual que é a sua tarefa do Baby Descendente hoje? Você ir liberando a missão do planeta. Do mapa. Expandindo, tá? Pegou uma arma mais forte? Você joga aqui dentro. Tá? Ah! Dan! Essa arma aqui é mais forte que a minha. Põe aqui dentro essa arma. Certo? Aí você aperta ESC. Vem aqui, ó. Essa arma é mais forte? Clica aqui, ó. No chipzinho. Você vai vir aqui numa configuração qualquer. E você põe aqui, ó. Recomendado. Tá? Ela cria pra você aqui, ó. Confirmar. Entendeu? E aí sim, você vai. Voltar pra minha. Salvar? Pode salvar. Tá? E aí você vai fazer essa troquinha aqui, ó. Ah! Não conseguiu essa arma aqui. Vou trocar outra arma. Clica aqui de novo aqui em cima, ó. Dá um cliquezinho em cima. E aí você volta com a sua arma. Tá? Agora o mais importante, gente. Vai chegar uma hora. Presta atenção essa parte. Se você estiver assistindo um vídeo muito rápido, você tá perdido. Porque o nosso vídeo é longo, tá? Você vai chegar uma hora que o seu inventário... Imagina. Você, o seu personagem tem um limite de carregar coisas. O que você vai fazer? Aperta o I aqui, ó. Você tá farmando lá. Chegou uma hora que vai estar full as coisas. Você vai passar pelos itens e não vai conseguir destruir os itens. Você vai fazer o seguinte. Você pode apertar o J e marcar os itens. Tá vendo? Marca os itens. Tá? Um por um. Se você quiser. Ou... Tá? Você pode apertar o quê? Deixa eu apertar o J de novo aqui, ó. J, 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 J. Ou você pode vir aqui, ó. Aperta o Shift e segura. Ele marca tudo. Apertou o Shift e segura. Marca tudo, certo? Se eu apertar o Ctrl, ele vai, digamos, transformar elas em sucata. Tá aqui embaixo, ó. Ó lá. Aqui embaixo tá escrito, ó. É... Designar tudo como sucata? Sim. Des... Desmontar a sucata? Sim. Aperta o Ctrl e segura. Aperta e segura. Aí ele vai mostrar pra você, ó. Com a sucata. Concluir. Concluiu. Belezinha? Isso com relação às armas. Aí você apertar o ESC aqui. Dá um cliquezinho aqui. Vai ter aqui esses módulos também. Tá? Vai ter esse aqui primeiro, tá? Que é o reator. Depois, se eu de baixo, não dou pra nenhum desses aqui ainda não. Tá? Você vê a mesma coisa aqui, ó. Ah, não interessa. Dá uma olhadinha. Tá, ó. Nada que me interessa por enquanto. Tá? Vem aqui. Aperta o Shift. Se for destruir tudo. Certo? Marco. E destruo. Beleza? Bom, gente. Eu vou ficar por aqui, tá? Então aqui é mais pra você entender a mecânica do jogo. Então eu vou apertar o G aqui. Vai liberando os planetas, tá? Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês de como você tá upando o seu personagem. A gente vai falar mais sobre isso daí. Beleza? Vai ser um vídeo um pouco mais curto. Mas pra você tá upando o personagem. Depois eu trago um vídeo pra você tá upando o... É... Farmando o Gold e Sea Keeper também. Falou? Bom, antes de mais nada. Obrigado por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Lembrando que a gente tá com uma live. Na Twitch. Então é o seguinte. A partir do meio-dia. Tá? Que agora você vai contar. A partir do meio-dia. Eu estou jogando o nosso descendente. Tá? Do meio-dia até as... Até as seis da noite, né? Até as dezoito horas. Da dezoito em diante eu tô jogando o nosso FMzinho. Falou? Então, se vai gostar do vídeo, deixa o like. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.